Fala galera, professor João Páscoa, super matemático Nesse vídeo eu trago a vocês uma solução de um desafio bastante interessante O desafio é esse aqui, 2011 ao quadrado menos 1 dividido por 2012 Caso você se depare com uma questão dessa aí, uma continha dessa, em uma prova de concurso Provavelmente, se você não souber do bisu, você vai tentar desenvolver da forma mais tradicional e vai perder muito tempo Por exemplo, fazer o quadrado de 2011, depois fazer as continhas, divisão, subtração Isso vai levar muito tempo Então eu trago a vocês uma solução bastante interessante Provavelmente em seus estudos você já ouviu falar na diferença de dois quadrados Dois quadrados O que é isso, professor? Vamos lá A diferença entre dois quadrados A ao quadrado menos B ao quadrado Está aí a diferença entre dois quadrados Isso aqui desenvolvendo vai ficar A mais B que multiplica A menos B A gente vê isso lá em produtos notáveis Beleza? E o que é que isso tem a ver com isso? Tudo Por quê? Porque se eu elevar esse 1 ao quadrado, ele continua sendo 1, então eu não vou alterar nada aqui Então agora eu posso me basear nisso para desenvolver isso Então eu vou chamar esse carinha aqui de A e esse aqui de B Como se meu 2011 fosse o A e o 1 fosse o B Ao quadrado, né? Os dois no caso Então, vamos lá, vai ficar assim ó, 2011 mais 1 que multiplica 2011 menos 1 Tudo isso dividido por 2012 Beleza? Olha aqui ó, 2011 mais 1 dá 2012 Então eu posso cancelar esse 2012 com esse 2012 Olha o que foi que restou 2011 menos 1 2010 Está aí a resposta de uma forma mais rápida e simplificada Espero que você tenha gostado do vídeo Divulgue a nossa página aí para os seus colegas concurseiros E no mais, até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu